Olá, teman! Olá, Sajalukas! No vídeo de hoje a gente vai aprender vai ser a primeira aula de Indonésio. Isso mesmo, gente, que vocês viram. Hoje vamos ter a primeira aula de Língua Indonésia. E eu tenho aqui um livrinho que eu já tenho, já faz muito tempo, de conversação. Exemplo, é aqueles livrinhos que você vai viajar para algum lugar para você aprender palavras, assim. E hoje a gente vai aprender as palavras principais de saudações. Sim, a cada vídeo a gente vai aprender uma coisa nova de Indonésio e depois de vários vídeos eu vou tentar fazer um vídeo totalmente em Indonésio para vocês, ok? E hoje a gente vai aprender saudações em Indonésio. Pouca coisa, saudações e números que estão aqui. Antes de começar o livro a gente já tem aqui. Antes de começar, de começar todo o livro. Acho que a gente vai estudar durante essas aulas. Não sei quantas aulas vão ser. E vamos lá. Hello, que seria olá. Salam, salam. Mas também, hello, hello, também você pode falar, né, gente? Se eu estou falando errado, comenta aí para eu saber. Então, goodbye, que seria tchau. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Ah, quando uma pessoa vai. Quando a pessoa fica. Gente, não é difícil. Precisa apenas decorar. E o bom para mim é porque português e espanhol, que são as línguas que eu falo, são escritas com letras romanas, né? E o Indonésio também. Então, não tem tanta diferença. Por favor. Obrigado que eu falo em todos os vídeos. Terima kasih. Terima kasih. E se fosse muito obrigado, seria terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Banyak. Assim aqui. Terima kasih banyak. Gente, eu estou muito feliz porque eu estou aprendendo. Ai, meu Deus. É... De nada. Kembali. Kem... Kembali. 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 Sim. Ya. 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 Não. Tidak. 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 É... Excuse me. Que seria em português. Por favor, também. Permisse. Permisse. Olha, parece bastante com espanhol. Em espanhol é permiso. Permisse. É... Desculpe. Sorry. Né? Maf. 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 São... São duas asas. Então, creio que é maf. Maf. Eu entendi. Sayamangerti. Sajamangerti. Sajamangerti. Indonésia. Eu entendi indonésia. Sajamangerti, indonésia. Ah, eu não entendi. Sajatidak mangerti. Ah, aí já coloco não, que é tidak. Então, Sajatidak mangerti, indonésia. Sajatidak mangerti, indonésia. Ah, um momento, por favor. Sajatidak mangerti. Sajatidak mangerti. Sajatidak mangerti. Sajatidak mangerti. Não. Tá. Sajatidak mangerti. É... Por... É... Me ajude. Tolong. 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 Assim que fala, gente. Tolong. É... Onde fica o banheiro? Imanakabarkatio. Ah, lembrando que o som de C é... Em português, né? Seria o D. Tio. Imanakamarkatio. Imanak... Eu quero ir no banheiro, né, gente? Então eu quero saber. Imanakamarkatio. Imanakamarkatio. Ketio. Imanakamarkatio. Ok, gente. Se eu tô falando alguma coisa errada, me desculpa. Eu tô aprendendo. É a primeira aula, ok? Vamos ter várias aulas. Vamos aprender muitas coisas em Indonésia. Porque eu quero ir pra Indonésia falando em Indonésia e conhecer todos vocês. Bem. Agora, a gente vai aprender os números. Ah, muito interessante. O número de 1 a 10. Satu. Dua. Tiga. Empa. Lima. Ena. Tujo. Tujo. Ah, de la pan. Sembilan. Sepulhu. De 1 a 10, né? Então vamos lá novamente. Peraí. Lá novamente. Satu. Dua. Ti. Tiga. Empa. Lima. Ena. Tujo. De la pan. Sebilan. Sepulhu. 10. Ai, gente. Eu tô muito feliz porque eu tô aprendendo em Indonésia. Bom, espero entrar todas essas coisas na minha cabeça por hoje é isso. Aqui. Vocês podem ver. Tá? Então, recapitulando tudo que a gente aprendeu agora. Salan. Selamatjalan. Selamatigal. Selakan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kenbali. Ya. Tidak. Permisi. Maaf. Saja mangerti. Saja tidak mangerti. Sebentar lagi. Tolong. Bastante coisa, hein, gente Já tô com... Ai, vai entrar na cabeça, tem que entrar na cabeça Ok, gente, primeira aula de Indonésia Assim, não é muito fácil Espero que vocês tenham gostado Compartilha bastante com seus amigos Eu estou aprendendo Indonésia por vocês Porque eu quero ir pra Indonésia E eu quero fazer muitos amigos em Indonésia, ok? É, vou pedir pra vocês Me sigam no Instagram, ok? Vamos conversar pelo Instagram Pela DM, dá pra gente conversar Bastante, ok? Me siga É lucaskin, arroba lucaskin Eu vou deixar aqui pra vocês me seguirem E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder as próximas Aulas de Indonésia, ok? Gente, terima kasih Tema amigos, ok? Dá o like, comenta, compartilha Se inscreve, como eu já falei Me segue no Instagram e até a próxima aula De Indonésia Tchau 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 E tchau Tchau